Ah, nono dia, nono? Acho que é o nono, né? Nono dia do nosso desafio mudando o foco e hoje eu quero te falar pra dar um passo por vez. Eu quero te desafiar a dar um passo por vez. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente tá aqui, cá embaixo, lá embaixo da escada, no primeiro degrau da escada e aí você olha lá onde você quer chegar e você acha que é tão distante, é tão distante onde você quer chegar que dali do último degrau você se sente completamente incapaz de sair onde você tá. E eu falo isso não só em relação à profissão, mas em relação à mãe que você imagina que você deva ser ou que você queira ser e aí esquece a mãe perfeita. Eu falo só de pequenas coisas que você gostaria de fazer em sua vida, que você gostaria de organizar. E quando você se vê tão distante daquele ideal, tão distante daquele passo, daquele lugar que você quer chegar, a frustração é muito grande. Dá uma dor e dá um medo tão grande quando a gente se vê tão distante do nosso ponto de chegada, sabe? E aí eu quero te dizer que esse caminho entre onde você tá e lá o ponto de chegada, seja lá em qualquer setor da tua vida que você tá botando esse ponto aí, esse caminho daqui até lá ele é feito de vários passos, vários passos. Não existe um passo que seja tão grande que chegue lá. O teu papel hoje é pensar um passinho por vez. Você acabou de dar um passo, pensa no próximo e depois no próximo e depois no próximo. Não pensa na estrada toda, sobe um degrau por vez. E aí essa ideia de sobe um degrau por vez foi algo que me ajudou muito, muito mesmo, a sair da fase difícil que eu tava com os meninos. Porque eu tava numa fase, como eu já disse no primeiro vídeo, foi uma fase que a Helena tinha três meses, tinha acabado de nascer até o terceiro, quarto mês de Helena, foi bem difícil. E aí eu me via completamente desesperada da minha vivência como mãe. Quando eu parei de brigar com a realidade, quando eu aceitei que tudo bem, que aquela era a nossa vida, eles tinham a mim, eu tinha eles, e eu pensei, poxa, eu quero ser uma pessoa, eu quero ter um certo equilíbrio, lidar com eles, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu fui pensando em pequenas coisas, eu quero me organizar em relação à profissão, eu quero organizar a casa dessa forma, eu quero organizar. Aí eu fui pensando, o que é que me faria me sentir melhor diante daquela, dentro da minha rotina, dentro das minhas possibilidades. Porque é importante você enxergar que tem que ser dentro das suas possibilidades, né? Não adianta você pensar em algo que tá muito longe hoje, porque é difícil você pensar isso. Então eu pensava, as coisinhas que eu queria chegar dentro de casa, na minha profissão, foi aí que surgiu o livro, fui pensando nas pequenas coisinhas, e olha, vou fazer uma coisa por vez. É um dia por vez. Hoje eu vou escrever um capítulo, hoje eu vou organizar isso, hoje eu vou brincar uma vez. Eu simplesmente comecei a viver um dia de cada vez, dando um passo por vez. E a cada passo, eu pensava no passo seguinte, ok, concluí isso, consegui arrumar o guarda-roupa hoje. Amanhã eu penso no armário. Eu consegui escrever um capítulo do livro hoje. Amanhã eu escrevo outro. E aí eu fui pensando, em cada dia eu fui pensando no próximo passo, no próximo passo. Agora eu já escrevo mesmo, eu tenho uma agenda, eu peguei uma agenda e vou escrevendo. Eu já faço da semana, na segunda-feira ou no domingo, eu anoto tudo que eu acho que eu tenho que fazer nessa semana, e aí eu vou distribuindo da segunda pra sexta. O segundo eu vou fazer isso, o terceiro eu vou fazer isso, o quarto eu vou fazer isso, o quinto eu vou fazer isso, o sexto eu vou fazer isso, sabe? Tipo assim, ah, eu tenho que escrever, no meu caso, né? Ah, eu tava concluindo o livro, ah, eu tenho que escrever, eu concluí o livro. Concluí o livro, porque vai ser algo tão grande, tão opressor. Meu Deus do céu, eu tenho que concluir o livro. Aí quando eu pensava, tá, faltam os cinco capítulos mais ou menos que eu quero, eu tenho que escrever um capítulo tal dia, um capítulo tal dia, e aí você vai distribuindo, e quando você pensa, poxa, é só um. Hoje eu tenho que vencer esse pedacinho, eu não tenho que vencer o todo, eu não tenho que vencer a casa inteira todos os dias, eu não tenho que vencer todas as batalhas todos os dias. Eu priorizo e hoje eu tenho que vencer isso aqui. Hoje meu passinho é esse, hoje meu passinho é aquele. E aí isso foi me deixando menos oprimida, sabe? Me deixando mais livre, me deixando, me sentindo mais capaz. Porque cada vez que eu imaginava que naquele dia, todos os dias eu achava que eu tinha que concluir o universo. E eu nunca consegui concluir o universo. Mas quando eu botava que naquele dia eu tinha que arrumar só o guarda-roupa, e eu tinha conseguido arrumar o guarda-roupa e falar, ai, eu consegui isso, não sou tão incompetente assim, não tô tão impotente desse jeito, sabe? Hoje eu tenho que sair pra ir, hoje eu tenho que, meu passo de amanhã em relação à minha liberdade, minha vontade é sair sozinha, lanchar, sentar num restaurante sozinha e ficar em paz, em equilíbrio emocional, eu não conseguia isso, não tá. Bom, como é que eu posso sentir um pouquinho essa liberdade? Comprar pão sozinha, tá? Amor, você vai ficar aí com os meninos, quem vai comprar pão hoje sou eu. E aí, só a caminhadinha até lá e voltar sozinha, sem choro, sem grito, sem desespero, sem bebê chorando. Era alguma coisa, sabe? E era um passo. E aí eu conseguia fazer isso, poxa, ela ficou meia hora sem mim, acho que amanhã eu consigo passar, na semana que vem eu consigo passar uns 40 minutos, depois uns 50 minutos. Até chegou a tarde inteira que eu consigo ficar sozinha com ele, cuidando dos meninos. Então a gente vai, sabe? Você vai um passinho por vez, um passinho por vez. Hoje o vídeo é pra te desafiar a se organizar e a dar o primeiro passo. A parar de olhar lá longe onde você quer chegar, na tua relação com a profissão, na tua relação com a maternidade, na tua relação com o teu corpo, na tua relação o que quer que seja. Que você pare de olhar lá longe, que você comece a viver um dia por vez. Todo dia você vence 24 horas. E nessas 24 horas você vence um passinho que você tinha determinado pra elas. Um por vez. Quando você olhar, se você subir um degrauzinho por vez, um degrauzinho por vez, você olha pra trás e fala assim, caramba, já subi a escada quase toda, já tô aqui. Mas se você estiver lá embaixo pensando, cara, eu tenho que subir essa escada inteira. Não vai, entendeu? Vai um degrauzinho por vez que as coisas vão melhorar bastante. Funcionou muito comigo. Me ajudou muito. E eu precisava incluir isso no desafio, porque eu acho que pode ajudar muita gente também. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.